As vezes fico comigo pensando De onde vem, vem, estou amando É tão diferente de tudo Então fico mudo Me perguntando É dia, é noite, é madrugada Só felicidade nesse peito meu Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você há de mim Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você há de mim quem sou eu A vida sempre nos trazendo surpresas Do grande amor varre toda a tristeza Assim chegou pra minha felicidade Pedindo passagem com graça e leveza Só sei dizer que sem você agora Minha alma chora Minha alma chora perguntando a Deus Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você há de mim Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você há de mim quem sou eu? A CIDADE NO BRASIL